Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para mais um vídeo do canal Como eu disse, agora eu ia voltar já com o Haki Então já voltemos com o Haki demais Vamos embora com esse Hakizer E voltar Então esse é o segundo episódio da nossa série Nubia Pro Olha gente, vocês podem achar que eu consegui essa areia Um cara me deu Não consegui eu Então vamos embora Mas não sei ele que já, já, já vou E aí 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 Ai, não aguenta PVP, vai rebolar. Meio que todo mundo morreu. Acabou. Pronto. Ixi, ixi, ixi. Ixi, ixi, ixi. Ixi, ixi, ixi. Vou procurar esse carinha e vou matar. Ah, tá. O vídeo já ficou muito legal. Nem pode mais ficar parado também. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E valeu, deixa o like. Falou, tchau.